Imagina o Tarzan na selva se jogando de cipó em cipó, com muita coragem e velocidade, o vento batendo no seu rosto, uma sincronia total, ele solta um cipó e agarra o outro. Algumas empresas conseguem, assim como o Tarzan, ganhar uma velocidade de momento e dominar diversos mercados, um após o outro, sendo que cada um desses mercados possuem características demográficas e emocionais dos seus consumidores completamente diferentes, como se fossem cipós em árvores diferentes. Esse livro conta que toda inovação disruptiva precisa ser levada de cipó em cipó, mas existe um deles entre os heliodópteros e os pragmáticos, onde o salto deve ser bem maior que os outros. E se o Tarzan perder o impulso, ele fica parado e pendurado em seu próprio cipó e não sai do lugar, enquanto que os animais da selva aguardam pacientemente a sua queda no abismo. Três temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O ResumoCast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada, com Gustavo Carriconde, Rafael Pires, e eu, Renata Liberica. O livro Atravessando o Abismo foi publicado pela primeira vez em 1991. O autor é o teórico, organizacional e consultor de empresas Jeffrey Moore. Na época em que foi publicado, tanto o autor como a editora disseram que ficariam surpreendidos se o livro vendesse mais de 5 mil cópias. Mas, no final dos anos 90, Cruzando o Abismo já tinha vendido mais de 300 mil exemplares e hoje é considerado um dos grandes clássicos no mundo dos negócios. E já vamos começando com a mensagem central. Na minha opinião, Gustavo Carriconde, é que existem pelo menos cinco segmentações de mercado bem diferentes umas das outras, principalmente em negócios B2B. E elas todas precisam ser dominadas por empresas que querem conquistar a liderança. Esses grupos de consumidores possuem características emocionais, necessidades e processos decisórios muitíssimos diferentes uns dos outros. São eles os visionários, os early adopters, a maioria inicial, a maioria tardia e os retardatários. Em cada uma dessas arenas existe uma estratégia para atuar como empresa. Esse livro vai te ajudar a descobrir onde o seu negócio ou startup está e a modalidade de jogo que precisa jogar para superar o seu próximo desafio. Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou o Rafael Pires. E, na minha opinião, a mensagem central desse livro é que uma das grandes ciladas das empresas é achar que, por obter um rápido crescimento em um mercado, em um early market, isso vai se repetir no mercado mainstream, nos grandes mercados. Mas não, o seu negócio só vai alcançar os grandes mercados se, antes, você souber primeiramente atacar e dominar os nichos certos o mais rápido possível e aprender a cruzar o que o autor desse livro chama de abismo. Nesse processo de cruzar ou atravessar esse abismo, é necessário que a sua empresa tome cuidado para não assumir compromissos que não serão sustentáveis para a companhia. E esse livro, com certeza, vai te ajudar com isso. Os visionários nem sempre são compreendidos. Alguns exemplos do livro são Harry Mahan, da Mary Lynch, que adotou a Salesforce.com como uma ferramenta de automação de vendas na nuvem, sem que a startup tivesse nenhum outro grande cliente corporativo até então. Quando Linda Dilman, do Walmart, resolveu instalar o RFID em todos os produtos, que é um sensor para monitorar o estoque, ela estava agindo como uma visionária. Também Reed Hastings, CEO da Netflix, quando decidiu hospedar um negócio todo nos serviços de nuvem da Amazon, ele estava sendo ousado. Pense agora na história do software. Desde o início, quando não havia uma estrutura de nuvem, os programas eram vendidos em caixas com CDs e discos flexíveis. Para fazer uma atualização, era necessário comprar outra caixa. Alguns usuários nem aproveitavam o último update, porque os custos eram muito elevados e simplesmente dava muito trabalho atualizar todas as máquinas da empresa. Foi quando Mark Benioff, fundador da Salesforce, anunciou ao mundo que havia uma maneira diferente de resolver aquele problema. Era o SaaS, ou Software as a Service. E como num passe de mágica, os softwares ficaram mais velozes, seguros, baratos e estavam sempre atualizados. Mark executou a estratégia proposta por esse livro, Mas não foi nada fácil introduzir uma solução nova no mercado. Pois mesmo que a solução seja muito superior à maneira antiga de se fazer as coisas, existe um abismo que separa uma ideia da sua execução. Um abismo criado pela necessidade humana de se proteger do novo e se sentir seguro. Benioff primeiramente conseguiu vender sua ideia para visionários CEOs, com grande poder de decisão e logo em seguida cruzou o abismo para atingir compradores céticos e pragmáticos do outro lado do abismo, onde o mercado é muito maior. Estamos falando de um produto B2B, onde uma empresa vende para outra. E geralmente as empresas não compram de quem não está já estabelecido em um forte mercado. Então fica a primeira grande dica do livro, principalmente se você vende para outras empresas. Você conhece um ou mais visionários pessoalmente? Ou as pessoas do seu círculo estão sempre preocupadas com projetos tradicionais? Ou você consegue lembrar daquele maluco que fala sobre coisas que a maioria ainda não entende? Talvez ele esteja tentando cruzar o abismo. Ou talvez ele tenha um problema que ainda ninguém solucionou. Essa pode ser a sua oportunidade de recrutar ele para lhe ajudar a cruzar o seu abismo. Os gestores e MBAs de grandes empresas e até mesmo de startups parecem adotar sempre uma narrativa que explica que eles não podem, não querem e não têm recursos para seguir qualquer que seja a estratégia que não priorize vendas acima de todo o restante. Nós somos uma empresa focada em vendas, não em mercado, dizem com muito orgulho. Se a venda acontecer, todo o resto está funcionando. Parece perfeito. Afinal, o que pode dar errado se estivermos vendendo? O autor diz que muita coisa pode dar errado, sim. Principalmente se a empresa estiver tentando cruzar o abismo, onde o principal objetivo é dominar em absoluto um nicho bem específico do mercado e conseguir vender para clientes pragmáticos e desconfiados, mas que, uma vez conquistados, servirão de auxílio para levar o seu produto a outros segmentos que enxergam os pragmáticos como influenciadores. Pense em alguém tentando acender uma fogueira. Vai trazer a lenha, colocar em cima do jornal amassado, vai acender um isqueiro e provavelmente queimar o jornal, certo? Tentar cruzar o abismo sem dominar um nicho bem específico é o mesmo que acender a fogueira sem o jornal, tentando colocar fogo direto na lenha. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. No final das contas, o que toda empresa quer é vender e ter cada vez mais clientes. É somente assim que um negócio pode realmente começar a pensar e se estabelecer no mercado. E, para que isso aconteça, é fundamental que os empreendedores entendam uma coisa muito importante. Os consumidores não são todos iguais. Geoffrey Moore afirma que, para que um novo produto ou serviço consiga se estabelecer no mercado, ele deve passar por um processo de aquisição de diferentes tipos de consumidores. No livro, o autor traz cinco perfis dos consumidores. Vamos entender cada um deles. O primeiro perfil são os chamados inovadores. Eles são fanáticos por novas tecnologias. É o tipo de pessoa que não se importa se o produto ainda não está perfeito. O que eles querem é ser os primeiros a adotar e explorar uma nova tecnologia, simplesmente pelo interesse na tecnologia em si. E, muitas vezes, procuram por ela antes mesmo da empresa ter feito uma grande ação de marketing. O segundo perfil são os early adopters, ou adeptos iniciais. Eles querem estar entre os primeiros a adotar uma nova tecnologia, mas, na verdade, estão mais interessados nos benefícios que essa tecnologia pode trazer em suas vidas. Esse grupo é importante porque são eles que divulgam os benefícios de um determinado produto ou serviço para as outras pessoas, através do famoso boca a boca, e também, é claro, do boca a boca atual, que são as redes sociais. O terceiro perfil é chamado de early majority, ou, então, maioria inicial. Diferente dos dois primeiros, os consumidores que se encaixam nesse perfil não são entusiastas por tecnologia, mas entendem a sua necessidade. Para adquirir um produto ou serviço, eles necessitam de provas. Eles sabem que muitas das novas tecnologias acabam sendo apenas uma moda passageira, por isso eles têm o hábito de esperar outras pessoas testarem e validarem o produto antes de abrir a carteira e ir lá e comprar. O penúltimo perfil leva o nome de late majority, ou, então, maioria tardia. São mais conservadores e não estão buscando novas tecnologias. Geralmente, eles acabam adotando algo apenas quando a maioria das pessoas que fazem parte do seu convívio já adotou aquele produto ou serviço. O preço é um fator muito importante para esse grupo. Sabe aquela pessoa que fala quando a baixar eu compro? Então, ela provavelmente faz parte desse quarto grupo. O quinto e último grupo são os laggards, ou conhecidos como retardatários. Eles não querem saber e muitas vezes nem confiam em novas tecnologias. Praticamente, só as utilizam como última opção, seja por motivos pessoais ou econômicos. A aprovação do grupo 1 serve para conquistar a aprovação do grupo 2, e assim sucessivamente. Se o ritmo de passagem de um para o outro acaba se perdendo, a empresa pode perder tanto para a concorrência quanto para possíveis tecnologias que venham a surgir no meio do caminho. Nessa curva entre perfis 1 e 5, dificilmente um determinado grupo vai aceitar um novo produto se ele for apresentado da mesma forma como foi para o grupo anterior. Por mais que os inovadores e early adapters, ou adeptos iniciais, sejam importantes, a receita que resulta da aquisição desse público não é o que faz uma empresa progredir no mercado. E tem mais. Mesmo os produtos que já deram resultado entre os que tenham ganhado certo destaque na mídia, os consumidores do próximo segmento, early majority, ou maioria inicial, muitas vezes não os adotam porque eles acreditam que as novas soluções quebram com os processos aos quais eles já estão acostumados. E tem um detalhe. A queda nesse abismo tem muito a ver com o departamento de marketing da empresa não conseguir fazer com que os early majority, ou maioria inicial, mudem de ideia. Conceito de solução completa é uma das mais valiosas ferramentas para os empreendedores cruzarem um abismo. Aceite isso. O seu cliente só compra de você porque ele tem um problema e você a solução. Mas note que para um determinado problema podem ser necessários vários produtos. Calma que eu irei explicar. Vamos ver um exemplo das empresas aéreas. Elas não vendem apenas assentos em um avião, mas sim um transporte aéreo seguro e confortável da origem até o destino, que engloba diferentes produtos e serviços, como alimentação, segurança de voo, procedimentos de embarque, de desembarque, entretenimento e muitos outros, além de um mero assento dentro do avião. Pense nos smartphones, que resolvem diversos problemas. Mas imagine o Uber, sem que existisse conexão com a internet móvel em qualquer lugar, a solução não seria completa. O aplicativo do Uber seria inútil para o passageiro que estivesse tentando pegar um táxi na rua. Outro exemplo são os podcasts como esse. No início, eles foram distribuídos para os visionários através de downloads de arquivo de áudio. Sabia disso? Mas o grande público nunca aceitaria essa solução para o seu dia a dia, porque baixar manualmente um áudio tem muito atrito. E não é tão fácil como áudios que baixam sozinho ao clicar de um botão. Por isso que os podcasts, assim como outras tecnologias, demoraram algum tempo para serem aceitos pelas grandes massas. Os clientes não estão nem aí para o fato de que você não é o responsável pela internet não estar funcionando para que o seu aplicativo seja usado. Se não resolver o problema completo dele, ou seja, se a internet não estiver funcionando quando ele for acessar o seu aplicativo, o seu aplicativo é que não serve para nada. Tá percebendo? O autor diz que para plataformas digitais voltadas para o B2C, existe uma variação nesse conceito, pois o início desse cenário muitas vezes não é através de algumas vendas para visionários, e sim através da construção de uma audiência que eventualmente cresce ao se engajar com a plataforma. E só aí acontece a monetização, seguida da criação de uma comunidade de evangelizadores. O autor chama isso de automóvel de quatro marchas, pois se uma delas for engatada no momento errado, o carro perde performance. Então, tanto na estratégia mais focada em B2B quanto no automóvel de quatro marchas, vai haver um ponto de virada, onde os negócios aceleram como nunca visto antes. E é impossível não identificar esse momento, que também é chamado de Product Market Fit, ou encaixe de produto com o mercado. E se você ainda está em dúvida sobre como identificar esse momento, isso é um sinal de que ele ainda não chegou para você. E provavelmente o consumidor com o problema dele não enxerga a sua solução como sendo a solução completa. O autor admite que cruzar o abismo é um modelo B2B, mas onde ficam Google, Facebook, YouTube, Clubhouse e etc? Apesar de haver semelhanças, os modelos online B2C funcionam como se não precisassem cruzar o abismo, segundo Jeffrey Moore. Eles passam por fases onde oferecem testes gratuitos, lançamentos de produtos e promoções em massa. A adoção online é caracterizada por quatro diferentes atividades, que o autor chama de quatro marchas. Um, aquisição de tráfego, que pode ser feita de forma orgânica ou paga. Dois, engajamento dos usuários, através de uma fantástica experiência de utilização do produto, de modo que ele queira retornar, o que acaba criando um hábito de utilização. Três, monetização do engajamento, sendo essa terceira fase a mais adequada para converter os usuários em clientes pagantes. Diversas plataformas iniciaram no modelo 100% free, como foi o Facebook, o LinkedIn e o Instagram. Depois de algum tempo, surgiu a possibilidade de entrar em anunciantes. Quatro, evangelização, que significa conquistar influenciadores hiper-engajados com o produto. Eles acreditam no propósito de empresas como Apple e Harley Davidson. Essas quatro etapas funcionam como marchas de um carro. Cada uma das velocidades requer uma marcha diferente. Se for utilizada a marcha errada, o desempenho do automóvel acaba sofrendo. Em uma plataforma B2C digital, não é uma boa ideia monetizar antes de engajar. Isso seria engatar a quarta marcha tentando arrancar o veículo. E provavelmente o motor vai morrer. Quer entrar para o grupo de debate sobre inovação do ResumoCast, onde você pode conhecer outros empreendedores e compartilhar os seus insights? Acesse então resumocast.com.br barra inovacão. Então, como é que uma empresa faz para cruzar, para atravessar esse abismo e entrar no mercado mainstream? Entrar e se posicionar em um mercado é como se fosse uma invasão. De um lado, os clientes que estão lá vão ficar desconfiados dessa nova tecnologia. Do outro, os players que já estão lá vão querer fazer de tudo para você não entrar. Ou seja, é quase uma guerra. Inclusive, por falar em guerra, vale ressaltar que, para explicar melhor essa estratégia de cruzar o abismo, o próprio autor utiliza a analogia do dia D da Batalha da Normandia durante a Segunda Guerra Mundial, onde os aliados concentraram todas as suas forças nas praias da França, para então começar a retomada de todo o continente europeu. A estratégia tem dois pontos principais. Primeiro ponto, focar e atacar em um nicho específico no mercado que você quer entrar. Segundo ponto, dominar esse nicho completamente o mais rápido possível, tirando os competidores de lá. Só depois disso é que a empresa vai conseguir entrar e dominar os grandes mercados. Caso contrário, se você tentar dominar todo o mercado logo de cara, provavelmente os recursos não serão suficientes e irão acabar bem antes disso acontecer. E é claro que a sua empresa vai correr o sério risco de perder a guerra em pouco tempo. Tentar entrar em um novo mercado mainstream, em um grande mercado, sem começar por um nicho menor, é como tentar ser um Masterchef renomado internacionalmente sem antes saber fazer um bom arroz com feijão. Não adianta tirar para todos os lados se você não acaba acertando nenhum. Concorda? Foque em seu nicho e entregue a esse nicho a solução completa para o seu problema. E só então, depois, você começa a expandir o seu negócio. Lembre-se que é mais fácil se tornar o líder quando o nicho de mercado é menor. Ao escolher o nicho, não se preocupe com a quantidade de pessoas que está nele, mas sim com a intensidade da dor que elas sentem e a plena certeza de que o seu produto realmente resolve esse problema de uma forma urgente. Se tratando de tecnologia, o autor diz que o boca-a-boca é a estratégia que mais funciona. No entanto, se você tentar espalhar a sua nova tecnologia em duas ou três pessoas de cada nicho, dificilmente esse efeito será criado. O segredo é se concentrar em poucas pessoas que estão conectadas entre si para que o produto comece a ser bastante falado a ponto de se tornar o assunto da mesa e assim começar a gerar curiosidade para outras pessoas. Para começar a dar os primeiros passos ao tentar cruzar o abismo, algumas perguntas podem te ajudar a criar um possível cenário. Se o seu negócio está nessa situação, nós recomendamos que você anote essas perguntas e use elas junto com sua equipe. Existe um comprador para a nossa oferta acessível para o canal de vendas que vamos usar e que pague o preço do produto? As consequências de um consumidor não conseguir resolver o problema são suficientes para fazê-lo adotar uma nova solução caso ela existisse? Minha empresa consegue entregar uma solução completa para esse problema nos próximos três meses? O problema já foi resolvido de maneira satisfatória por outra empresa? Se a resposta for sim, então não escolha esse nicho para cruzar o abismo. Então, dê notas de um a cinco para cada uma dessas perguntas. E atenção, notas baixas em qualquer uma delas revelam que não se deve sequer continuar para a etapa dois da escolha do nicho certo para cruzar o abismo. Para quem é esse livro? Esse livro, na minha opinião, é para startups B2B, principalmente, e gestores de grandes organizações que precisam avaliar a alocação de recursos em projetos inovadores. Eu recomendo esse livro para empreendedores, principalmente, aqueles que já têm uma startup, que já conquistaram um certo nicho de mercado, mas agora precisa expandir o negócio para realmente se posicionar em um grande mercado. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Depois de ler esse livro, eu comecei a pensar de uma forma mais estratégica nas parcerias e networking, principalmente, com pessoas que têm o perfil de visionárias. Como eu trabalho com inovação e ideias disruptivas a todo momento, projetos, startups, até mesmo no nosso dia a dia aqui no ResumoCast, eu sempre tive dificuldade de encontrar pessoas que conseguiam falar mais ou menos a minha linguagem. Recentemente, eu ajustei o meu radar para filtrar alguns visionários que possam me ajudar a cruzar o abismo que os meus projetos precisam cruzar. Para mim, Rafael Pires, o que mais marcou para mim foi saber que muitos livros, cursos e palestras, eles falam sobre a importância de focar em um nicho de mercado, mas esquecem que a coisa não pode parar por aí. Para uma startup se tornar uma grande empresa e ter vida longa no mercado, vai chegar a hora em que ela precisa sair do nicho e conquistar os grandes mercados, chamado de mainstream. Senão, o negócio, mesmo tendo sucesso no nicho, vai acabar perdendo força e vai acabar falindo. Então, agora uma frase que nós colocaríamos em uma camiseta inovadora para sair por aí desfilando. O posicionamento é a mais relevante influência no processo de tomada de decisão, principalmente para produtos B2B. A frase que eu colocaria na camiseta é essa, o segredo é cruzar o abismo, é sobre passar de uma moda para uma tendência. Estamos quase chegando ao final desse episódio do ResumoCast e agora nós vamos agradecer aos nossos tribers apoiadores e tribers conselheiros que contribuem com o propósito do ResumoCast que é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e depois desse agradecimento fique aí, não desconecte porque nós temos um desafio especial para você colocar em prática o que aprendeu nesse episódio. Se você quer se desenvolver mais através dos livros de negócios eu convido a fazer parte da nossa nação através do Clube do Livro que é onde você tem acesso exclusivo a um conteúdo extra também que preparamos sobre esse livro e outros além da oportunidade de debater outros livros com os apresentadores do ResumoCast e também com leitores de todo o Brasil. Para fazer parte do Clube do Livro visite resumocast.com.br e agora um grandíssimo abraço aos nossos Tribers Conselheiros que são Igor Conrado Anderson Fritzen Ronaldo Miguel Túlio Severo Júnior Francisco Felinto da Júnior André Moreira Martins Arruda Guilherme Beco Kleber Barros Luiz Albejante Nilson Batista Filho Marcílio Guedes Drummond Henrique Sanabio Vilela Alcina Salles Giroto Douglas Milan Pedro Murchitz Marcele Figueiredo Marcos Franco Luiz Luciano dos Santos Gustavo José de Luna Campos Alexandre Nepomuceno de Almeida e Jorge Pretel e agora vamos para o desafio desse episódio desafio para o ouvinte olhe para dentro da sua alma pergunte-se qual é a sua convicção aquela coisa aquela ideia que você acredita que é verdadeira e quase todo mundo discorda de você mas você sente que pode contrariar todo mundo e provar o que você pensa pode ser sobre qualquer assunto sobre uma ideia um hábito uma convicção uma teoria sei lá essa ideia talvez seja o abismo que você tem que cruzar na verdade essa pergunta que eu fiz ela também está em um outro livro chamado de 0 a 1 de Peter Thiel e é uma pergunta que esse famoso investidor americano fundador do Paypal diz que faz para todo mundo que tenta lhe apresentar uma ideia de negócios ou que quer trabalhar para as empresas dele qual é a convicção que só você tem e mais ninguém acredita então se você tem algo que realmente acredita uma convicção que quase todo mundo discorda e você não sabe por onde começar para cruzar o abismo e ser aceito pela maioria agora eu vou te dar uma dica encontre aquele visionário apresente a ideia para ele e tente recrutá-lo para lhe ajudar a cruzar o abismo e se você encontrar a sua grande ideia e seu visionário poste nas suas redes e marque o resumo que é se dizendo que você escutou isso aqui nesse episódio e a gente vai compartilhar agora chegamos ao fim de mais um episódio do resumo cast eu lhe desejo uma ótima semana inovadora e até próxima segunda com mais um grande livro para empreendedores a melhor forma de aprender é ensinando compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros para saber mais visite resumocast.com.br e aí Legenda Adriana Zanotto